Aqui da Constrular, quero agradecer o presente da Academia Movimento e desejo a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, muito feliz para vocês. Obrigado. E agora eu vou tirar o meu amigo secreto aqui, vamos ver se é amigo, se eu conheço ele ou não. Ele vai ser meu amigo agora, hein? Juca Alemão. Aí, campeão. Esse aqui é o meu presente para o Juca Alemão. A todos um feliz Natal.